Fala seus insetos, estamos junto aqui para mais um vídeo rapaziada E hoje vamos fazer teoria aqui sobre essa imagem que o Dragon Ball Legends postou no Twitter E falou pra gente olhar mais de perto, vamos ver o que que tem nessa imagem aqui Primeiro de tudo rapaziada, já deixa o like aí, se inscreve no canal Vamos rumo a 13k inscritos, porque a teoria de hoje vai ser brava demais, beleza? Lembrando rapaziada que eu ainda vou fazer um vídeo de teoria sobre o vídeo End Stuff Que vai ser terça-feira de manhã, a live terça-feira de manhã, conto com a sua presença lá, beleza? Então o vídeo de teoria sobre ele ainda vai chegar, fica calma aí Hoje a teoria é sobre essa imagem do Omega Sheilong, beleza? Então, sem mais delonga, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos pro vídeo Então vamos começar rapaziada, a primeira teoria aí que muita gente já tá falando Que vai ser Zenkai dele, desse personagem aqui, do Omega Sheilong Eu falo Omega Sheilong, se eu estiver falando errado, foda-se Mas então, muita gente tá falando que vai ser Zenkai dele, mano, será? Ele veio no aniversário, se não me engano, então faz sentido porque já tem um ano dele Mas eu acho bem difícil Faz sentido, mas não é difícil, tá ligado? Zenkai dele Outra coisa que o pessoal tá falando é que nessa imagem aqui O pessoal tá distorcendo as imagens e tal, fazendo vários negócios aí O Marcelinho até fez um vídeo sobre isso e apareceu um mamaco atrás, mano, um mamaco gigante Como eu falei, pode ser que tenha uma nova dinâmica aí, ó Talvez alguém se transformar em Osaru ia ser muito brabo, muito brabo mesmo Mas eu acho, eu acho que não é o certo agora Até porque a melhor teoria que eu vou falar agora é essa daqui Porque faz muito sentido, rapaziada Então chegando aí, ó Ah, lembrando que muita gente deve estar falando Godita também, Super Saiyan 4 Calma, galera, não é o Godita do Super Saiyan 4 Até botei na thumb aí pra chamar mais atenção Mas eu acho que não vai ser o Godita do Super Saiyan 4, beleza? Então vamos falar aqui Porque eu acho que o Godita vai vir no aniversário Então, possivelmente, a tag GT tá revivendo aí Justamente pra quando o Godita chegar, já chegar atilindo na tag GT, beleza? Então agora vamos falar da teoria aqui que eu fiz Que muita gente tá fazendo também, ó Você vem aqui no DBL tracinho Você fala, que porra é essa? DBL tracinho Mano, isso significa personagens de evento Como assim, né? O personagem de evento? O personagem gratuito, free to play Porque todos os personagens que tem DBL tracinho Antes de qualquer coisa É personagens de evento Vou mostrar aí o exemplo pra vocês Aqui, ó, você pode ver o Vedito O Vedito que é de evento Ele vem DBL tracinho Aí depois vem escrito evento Depois tracinho de novo Entendeu? DBL tracinho Aí outro exemplo aqui pra vocês é o Vedita O Vedito é de casaco DBL tracinho Beleza? E aí você fala assim Olha, mas todos os personagens são assim Não, não são assim, ó Você vai ver personagens normais Por exemplo, ó O Gohan Gross É DBL 26 É direto, não tem tracinho, entendeu? Aí depois vem o tracinho Então, aqui mais um personagem pra vocês verem, ó O Godita LF DBL 30 Entendeu? Aí não tem tracinho antes Então todo personagem que tem tracinho antes É de evento Tá ligado? Antes de qualquer número Então eu acho que vai ser Um personagem de evento Talvez o Omega Shenlong aí de evento Pro GT ficar mais legal aí pra jogar com ele Ainda mais se for de evento É de graça, né? O 2Play vai adorar E aí mais um personagem maneiro pra GT Tá ligado? Então, provavelmente pode ser Um personagem de evento aí gratuito Talvez o Omega Shenlong Ou outros personagens aí da tag GT Gratuitamente pra rapaziada Então, essa é a minha teoria Comenta aí a teoria de vocês Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E ainda Esse final de semana Vai ter a teoria Massa Foda demais aí Sobre o vídeo Ant-Stuff Cara, tá muito boa Tá muito boa Vocês tão achando que vai vir meninas? Então Eu acho que vocês vão ficar um pouquinho decepcionados Porque não vai ser meninas Mas enfim Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu!